Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e sejam bem-vindos ao 1 vs 5 Nós estamos de volta e o meu convidado da vez pra começar esse recomeço do 1 vs 5 é o Acrinos Ele tá aqui na tela, eu estou ao vivo fazendo esse 1 vs 5 no facebook fb.gg barra tixinha 2 Já que esse vídeo vai pro canal, a galera da live deve estar achando que eu tô tonto falando isso Mas esse vídeo vai pro canal do Youtube também, beleza? Então já me segue, vou celular do Youtube e me segue no facebook fb.gg barra tixinha 2 Bora que bora então pro 1 vs 5, tá rolando uma conversa ali no chat O Acrinos tá de Akali contra os bronzes aqui que estão de Morgana, de Hakan, de Rumble e de Brandy e tem uma Riven As regras não mudaram, as regras dessa segunda temporada ainda são as mesmas, tá bom? Pro Acrinos vencer, ele precisa matar os bronzes, pros bronzes vencerem, ele precisa matar o Acrinos Ou ambos destruírem o Nexus pela rota do meio Os bronzes só podem dar recal aos 7 minutos, então se tomar cuidado, se perder vida ali, pode ser eliminado de maneira bem fácil Então tem que tomar bastante cuidado com isso, beleza? As regras são simples, não pode sair da rota do meio, é só na rota do meio, pode comprar qualquer item, pode escolher qualquer campeão O Acrinos teve 2 bans, ele baniu Malphite e Blitz, enquanto os bronzes tiveram 1 ban e baniram Zed, beleza? Galera que tá na live aqui agora, divulga pra todo mundo Galera que tá no Youtube, me segue no facebook fb.gg barra tixinha 2 E bora que bora Eu achei que ele ia banir Blitz e Morgana Achei que ele ia banir Malphite Aí ó, embaixo da torre, segurando Lembrando que ele não tem mana Foi pego, já foi pego o Acrinos, já tomou um W Ele veio de flash e teleporte Veio do que ele veio, ele veio com um escudo e uma poção Podia ter vindo de bota e várias poções, né? Galera, tem 250 viewers, obrigado, obrigado mesmo Quem puder divulgar nos grupos, divulga pra todo mundo Já que eu tive problemas aí com esse 1 vs 5 Porque a live caiu no começo do 1 vs 5, enquanto tava todo mundo entrando Então por favor, compartilhem Eduardo Costa, você compartilhou agora, valeu, é nóis Vamos lá então galera Level 2 pro Acrinos Vai farmando Vai segurando o máximo que ele pode aqui Muito dano vindo causado ali pelos bronzes em cima dos minions O Acrinos tem que tomar muito cuidado com esse bind da Morgana Acho que é a skill mais perigosa E o level 6 do Rakan, né? A entrada do Rakan é fortíssima Ele vai debaixo da torre, tentando segurar Pega o level 3 Toma um pouco de dano do Brand, mas nada pra um Brand não, do... Opa, Acrinos Doidão Ele foi pra cima, foi pego Ah não, o Acrinos vai perder no começo, não Faltou um pouco de dano vindo dos bronzes E o Acrinos quase foi eliminado no começo do 1 vs 5 Ele sabe que os bronzes só podem dar recall a partir dos 7 minutos São 3 minutos ainda, então Quanto mais ele conseguir tirar a vida dos bronzes nesse começo, melhor Que aí ele pode matar quando ele pegar o level 5 barra 6 Acrinos foi pego Na hora ele deu a cortina de fumaça Escapou, tá difícil, hein? Essa Morgana tá com o bind em dia E o Acrinos vai pro seu primeiro recall Quanto que tem de ouro? 470, já usou poção e cancelou o recall Vai farmando Hum, a Riven saiu A Riven caiu Olha lá, os bronzes caem Aí agora a galera tá no chat assim falando Tá vendo? Na minha fila é a mesma coisa, os bronzes tudo caem Acrinos tá conseguindo farmar bem Segurar bem aí debaixo da torre Tomou um pouco de dano Mas tem 17 minions farmados Tá com 580 de ouro E vai dar o primeiro recall Vamos ver o que ele vai comprar nesse primeiro recall aí O Acrinos Volta o Acrinos Nossa, ele veio com tomo E a poção com refil Beleza? Pra ele poder ficar tomando o máximo que puder A Riven caiu Infelizmente é um azar dela E dos bronzes Se torna um 1 versus 4 O ponto bom da Riven ter caído para os bronzes É que os bronzes vão ganhar mais experiência, né? Já que eles estão em 4 O Acrinos farmou bem Tá com as mecânicas em dia aí com a cara E deu pra ver, né? Farmar Pega o level 5 Quantos? Ó, 4 minutos e 30 ainda, hein? Então os bronzes ainda não podem dar recall Vai segurando o máximo que pode Tem um sustento em Akali, né? Isso é bom Então o Acrinos Barma bem Hum, não tinha o que pra jogar ali Acabam os minions da linha de frente Por isso ele dá uma recuada Hum, quase Ele poderia ter jogado Se jogado, né? Pra cima Foi pego pela Morgana Mas escapou bem Com a bomba de fumaça Pra receber um dano contínuo Tem muito daniária, né? Que ignora ali essa bomba da própria Akali Então o Acrinos vem com Vem God O Acrinos vem God Na Da segurança Ele tá esperando o level 6 5 minutos Os bronzes ainda não podem dar recall Os bronzes vão ganhando mais experiência Porque a coitada da Riven tá lá Caiu Caiu a net Do bronze Tem que chegar agora E aí, dá bronze ou dá Akrinos? Quem que vocês acham que ganha? A Akrinos conseguiu dar bastante dano na Morgana A Morgana errou o Bide Bem torto O Akrinos vai pra cima Consegue estourar o Electrocutar A Morgana é obrigada a recuar E o Akrinos Fica naquela Esperando o seu nível 6 ainda Os bronzes voltam A tentar causar um pouco de dano Pra cima do Akrinos O Rumble até consegue Mas o Akrinos se recupera inteiro Lembrando galera Se você é novo aqui no Facebook Clique em seguir na minha página E ativa o sininho lá Pra ver primeiro Porque hoje é meu segundo dia de live no Facebook E eu vou fazer live diária Diária pra vocês Então quem quiser acompanhar Vai ter um X5 ao vivo Toda semana Vai ter bastante coisa legal Tá bom? Então quem quiser acompanhar Já segue aí a live Desenformando bem O máximo que ele pode Pegou o level 6 Porém os bronzes estão 3 Eu não lembro se com 5 jogadores Os bronzes ainda estariam 2 Quando ele pega 6 Mas eu acho que não Não tem a Riven Que tem um kit legal Pra atordoar ele e tal Mas como eu falei Os bronzes estão pegando experiência E o Akrinos agora no level 6 Pode tentar alguma coisa Foi pra cima Deu a lentidão no Rumble O ponto dele é não tomar o Bind Da Morgana Ele saiu bem Voltou pra farmar Akrinos foi pego Consegue escapar bem Mas o dano em área entra O dano do Brand entra Ele foi atordoado Incendiado Saiu por longe Vai estourar Tem todo o dano em cima dele Será? 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 First Blood O Akrinos morreu cedo Pros 4 bronzes Foi eliminado Tomou um burst Que ele não esperava Ele não conseguiu nem dar O burst dele Usar o level 6 dele E acabou sendo eliminado GG Os bronzes vencem O Akrinos Eu vou chamar o Akrinos Aqui pro Discord Pra conversar com ele Vou ver se ele quer trocar uma ideia Pra falar um pouco mais Sobre o que aconteceu Aí nesse conversa 5 Alô Aí, alô Foi, foi Deus, né Que que eu peguei Akali, Tichinha Meu Deus O que que você queria com essa Akali? Qual que era a sua ideia Em jogar de Akali, queridos? Eu tava no quarto com o Neck Aí ele Pô, lança uma Akali Vai funcionar Os caras vão te dar dive Você vai matar todo mundo Nível 6, você entra e mata os cara Mata os cara o que? Mano, tem uma Morgana pra me dar bard Véi Coach Neck aí, ó Tomar no cu, véi Eu peguei Sadra Banindo o Zed Eu ia de Zed Você ia de Zed Imaginei, imaginei Por que que você baniu Malphite? Eu achei que você ia banir Morgana e Blitz Malphite e Blitz Porque falaram que eles vão pegar Malphite, né, mano? Fiquei pensando Caralho, imagina se o Malphite me ultar Aí eu flat pra sair da ult Aí depois ele me ultou de novo Eu morri, pô Fudeu É Mas é complicado, né? Ainda assim Deu sorte, entre aspas Que era só contra 4 A Riven caiu Mas Akrinos Obrigado mesmo por ter participado desse 1 vs 5 O tempo é seu Se você quiser divulgar alguma coisa pra galera que tá assistindo Que vai assistir esse vídeo Fica à vontade, tá? Pô, mano Não queria divulgar nada não Porque eu queria jogar de novo essa porra, mano Joguei mó mal, véi Tá maluco? Ó, galera Se vocês querem que o Akrinos jogue mais aí Deixa Joga mais aí nos comentários do vídeo Dá uma segunda chance pra ele Deu titinho Um abraço, irmão Tamo junto Valeu, Akrinos Abraço, obrigado Então é isso, galera Esse foi o Akrinos Infelizmente ele não conseguiu vencer Se você quer que ele tenha uma segunda chance Deixa aí nos comentários Espero que vocês estejam felizes com a volta do 1 vs 5 Então deixa o like aí Compartilha esse vídeo E quem sabe Semana que vem tem mais Quem sabe não Semana que vem tem mais Um por semana vai sair aí no mínimo pra vocês, beleza? Muito obrigado E até a próxima Tchau